Fala galera, eu sou a Candy E eu sou o Mad E no vídeo de hoje, eu e a Candy encontramos um garoto interesseiro Sim, eles estão ali atrás E o que ele tá fazendo com ela, Mad? Eu não sei, só sei que agora parece que ele pegou ela no colo E tá levando pra algum lugar Mas explicando pra galera o que aconteceu A gente tava jogando com essa inscrita que a gente encontrou aqui, né Candy? Sim E aí a gente encontrou esse menino que tava humilhando Outras pessoas aqui no jogo Só por elas serem pobres Isso é bem difícil, né Mad? Porque a gente quase nunca encontra garotos interesseiros Sim, sempre é garota interesseira, né? E não garoto Por isso que a gente ficou curioso Olha lá, Mad, o que ele tá falando Ele falou, vamos pra sua mansão, gatinha Olha que interesseiro Candy, ele olhou pra menina que tá no chão e falou Quer ir também, linda? Meu Deus E a menina que tá no colo dele falou que não Mas não o que será? Candy, a menina que tá no chão falou que quer ir Meu Deus Ele soltou ela Tá brincando que ele vai tentar ir com as duas Ela falou pra ele, vamos logo então Eita O que ele falou, Candy? Vamos Mas ela pode ir junto Ah, ele quer levar a outra junto agora Ele quer as duas Meu Deus Que menino Ai, não vou nem falar nada Candy, ela disse Se uma não tá bom Vai ficar sem nenhuma E ele falou Aff, chata Vou sair com ela então Você nem deve ser tão rica assim Ah, o que importa pra ele, Candy Essa pessoa é rica ou não, né? Não é essa pessoa gente boa ou algo do tipo Essa pessoa é rica ou não E olha o que ele fez Ele teve a audácia De pegar a outra garota no colo agora E tá saindo com ela Olha isso E a menina tá chamando ele Tá, Candy A gente tem que fazer uma coisa O que? Tá, eu ia te contar o plano, Candy Mas é que ele sumiu do mapa E o único lugar que eu acho que ele pode estar É na casa dele A gente tem que ter o nick dele ali na frente, né? Sim, certeza que essa é a casa dele Porque olha que casa medonha, Mad É, só pode ser casa de interesseiro Essa daí Mas, Mad, vai logo Me conta Contar o quê? O que a gente vai fazer Ah, é verdade Você não me fala Calma, calma Ó, vem cá, Candy A gente vai testar esse interesseiro hoje, Candy Ah, tá Entendeu? A gente vai testar ele Então vamos, né? Bora Só que vamos ver se ele tá aqui dentro primeiro A gente tem que ter essa certeza que ele tá aqui Você tem coragem de entrar primeiro? Eu tenho Eu sou corajosa Ah, você é corajosa É mais curiosa que corajosa, né? A curiosidade vai ser Eu sou curiosa Damos primeiro E vamos lá Vai Uhul Ele tá aí Cadê você? Seu interesseiro Vai devagar Ele não tá não? Ó, ó Tô até me preparando aqui pra bater Ó, por isso que ele é forte E eu sou mais Aqui, ó Dois Candy, você vai precisar de mais um cem Ai, acabei Ei, tá me falando de Tá me chamando Não, não, não tô, não Não tô te chamando de falar aqui, não Tô me chamando de fraca Não tô, não Claro que não Obviamente que não Obviamente que não, Candy Fique em paz que eu não tô não, Candy, tá? Fica Ah, mas vamos logo, vamos logo Ai, Candy Ele tá aqui Candy Candy Ele falou pra banir a gente, Candy Corre, corre, Candy Corre, corre Eu caí aqui embaixo Oxi, Candy Candy Onde é isso? Ele prendeu a menina Quê? Mas por quê? Ele tá com dinheiro na mão Ele prendeu essa menina Por quê, Candy? Pra pegar o dinheiro dela, né, Candy? Ai, meu Deus Teletransporta Vai, Candy Volta a casa 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 Meu Deus, Mad Foi por pouco Foi por muito pouco Pensou se ele prende a gente lá? Nossa A gente não sai mais, Candy Que isso? Mas o que eu tô chocado É a gente saber que ele prendeu Aquela garota rica E tá com o dinheiro dela Pelo visto na mão, né? Sim, você viu? Vi Ah, Mad Eu acho bom a gente fazer outra coisa Tipo, por quê? Não sei Você sempre mete a gente em coisa perigosa Ei, eu não Nem vem que você tem umas ideias doidas também De espionar uns casais Que são bem perigosos Eu acho que ele tá prendendo todo mundo aqui do mapa Será, Candy? Acho que não Acho que não Vamos testar ele, Candy A gente precisa testar, Candy Tem que testar pra saber como que ele é Tá bom, então Eu vou colocar uma roupinha aqui E vamos ver como ele vai me tratar Bora Tô pronta, Mad Ah, que bom Já tá até de manhã, Candy Vem logo Você é dessa loja Deixa eu ver como ficou o seu kit Olá Candy Eu sou um ET Candy Não era pra eu usar essa roupa, não, Candy Uai, mas a gente não vai testar ele? Vamos ver se ele é bom O ET O Candy Não, o Candy A gente tem que ver Se ele vai tratar pessoas que são mais humildes bem, Candy Não Se ele vai tratar ET bem, Candy Mas então eu vou te pegar, Mad Não, Candy Não Volta essa roupinha normal Volta a roupinha normal Ah, tá bom, então Você entendeu errado o teste É pra testar se ele vai tratar a galera que é mais humilde bem Só isso Eu sou um ET humilde, Mad Eu sou um ET humilde, Candy Ah, tá bom então Aí, Candy Agora Você ficou banguela Eu bati ele na borda da piscina Tá, tá bom Isso aí pode Isso aí pode Vem cá Que eu vou te levar até ele Eu vou te levar até ele Bora Tá muito engraçado, Candy Tá muito engraçado Gostei, gostei Vamos até ele Tá, Candy Vamos ver se ele tá nesse bairro aqui Porque lá na frente da casa dele Nem dentro ele tá Deixa eu ver Olha, ele tá ali Eu acho que é ele ali Tá, ele tá falando com alguma garota ali, Candy Já desce lá e vai lá falar com ele Ela tá fugindo dele, né? Ela tá fugindo dele Vai falar com ele Desce, pula, pula, pula Agora, agora Eu falei Oi, você é lindo Boa, Candy Só pra ver o que ele vai falar Ele falou Meu Deus Nem tenta, menina Eita, Candy Só porque eu bati a boca na piscina? Eu falei Como assim? Ele falou Eu gosto de meninas bonitas e ricas Candy, ele falou Entenda Você tem cheiro de lixo Porque é pobre Meu Deus, Candy Eu tenho cheiro de lixo Não, não tem não Não tem não Eu tô ficando bravo Seu bobalhão Candy, ele falou Agora rala daqui Não tenho interesse em lixos Meu Deus Eu falei Não tá nem calor pra você ficar assim Eu falei Você se acha, hein? Boa, Candy Ah, que cara chato Ele falou Me acho porque eu posso Pode Pode nada Né? Ele falou Volta pro esgoto De onde você saiu Ratazana Esse cara tá Esse cara tá de brincadeira, né? Ah, mas Candy Ele vai ter o troco que ele merece Eu não quero mais fazer isso Ele vai ter o troco que ele merece Ele vai ter o troco que ele merece Ele vai ter o troco que ele merece Ele te jogou no chão Ah, não Eu não vou deixar isso, não Peraí Ah, só pra ele aprender também Vou jogar ele no chão Tô nem aí Ele falou Você vai se arrepender Por ter feito isso Vou me arrepender nada Eu quero Nossa, Candy Tô com muita raiva dele Perfeito Trocamos de roupa aqui, né, Candy? Agora sim Sim, olha o que tá acontecendo Ele atrás É hora de dar o troco nele Peraí, o que tá acontecendo? A menina falou Nunca mais faça isso Louco da fecha Tá cheio de gente ali, Candy Ela conseguiu sair, Maddy Ela conseguiu escapar Os garotos salvaram ela, Candy Muito bom, muito bom, muito bom Olha, Candy Ele tá muito bravo Porque tá todo mundo brigando com ele Tá doido Maddy, olha aqui Ele falou Eita, que coisa linda Ei, ele tá Ele falou isso pra você Candy, ele falou Tá sozinho aqui, gata Nunca estive tão Deve ser apaixonado E eu falei que não, né Eu tô com você, Maddy Então E tá todo mundo falando pra ele sair Olha só Todo mundo já sabe como que ele é, Candy Ele falou Vem aqui conversar, gatinha Eita, Candy Vai lá, vai lá, Candy Vai lá Que tem que espionar Vai, deixa eu ver Eu vou ficar aqui só vendo Maddy, ele baniu todo mundo E só deixou eu aqui dentro Que isso, Candy Ele tá gostando mesmo de você, hein Olha o tanto de gente que ele tá banindo Credo Meu Deus Esse cara é doido da cabeça Ele acha que pode ficar te chamando assim, Candy Ele falou Pronto Agora melhorou, né Meu amorzinho E eu falei logo na lata O que você quer? Ele falou Você é rica E o garoto aqui na porta falou Menina, não vai Olha, Candy Ele sabe de tudo que ele já fez de ruim, hein, Candy Eu falei Não interessa E o carinha falou Menina, vem cá Tá tentando te salvar, Candy Ele falou Vem aqui pra mim te mostrar uma coisa No meu porão, sua linda Meu Deus do céu Tá Pode ir Que eu vou ir atrás, Candy Se ele te prender Eu vou acabar com ele Não interessa de nada pra mim Vai, 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 Candy Vai, Candy Vai, Candy Eu vou ter que disfarçar Ele não pode saber que eu tô aqui Ah, Candy Será que eu desço ali embaixo? Eu acho que sim Mas relaxa Qualquer coisa Lembra que é só Se teletransportar Ah, faz sentido A gente tem que dar o troco nele Sim Tá, pode descendo Tá, eu desci também Opa, opa, opa Eita, Candy Ele falou Olha ali rapidinho E você falou o quê? Eu falei Não vou olhar, não Boa, Candy Chegou mais uma pessoa aqui Ele pegou a arma, Candy Ah, tô olhando Vai, Candy Entra lá, Candy Entra lá, vai Pode entrar Que eu vou chegar aí agora Ai, ai Mais uma vez presa Nesse mundo Relaxa, relaxa, Candy Relaxa Que eu vou chegar aí agora Eu sou privada suja Um, dois, três e Tá Entrei, pronto Tá, já falei rápido Falei Se me banir Vai perder sua conta E ele falou Oxi E você é quem pra fazer isso? Eu falei Sou um youtuber E tenho contato do dono do jogo Me tira daqui Sou bananão Calma, calma, Candy Ele falou Meu filho Eu prendi E vou beijar ela já já Não vai não Tá achando que é assim Ele tá achando que é assim Ah, mas peraí Eu dou um socão na cara dele É isso aí Só pra ele ver que é verdade, Candy Eu falei Pesquisa o Mad no YouTube E agora, Candy Aceita aqui Ah, dá pra abrir, Candy A portinha Vem, vem, vem Aceita aí Aceita, aceita Esse tempo todo dava? Dava Ah, Candy Ele colocou a carinha de assustada agora E falou Meu Deus Você tá certo Tem mesmo canal Pera Vocês dois se conhecem? Me desculpem Não queria incomodar Era só brincadeira Agora é brincadeira, né? Agora que ele tá com medo E ele falou Você é bem famoso Não mostra pra ele não Senão você é banido Eu falei Pois é óbvio que eu vou mostrar seu interesseiro Você já era É isso daí, Candy Eu não tô nem aí Quem mandou ele seu interesseiro? E vou falar mais Eu falei Sai agora do jogo Eita Candy Ele saiu Deu certo Não ia até mostrar eu assim pra ele Mas deu certo, Candy Ele ficou morrendo de medo Sim, ele ficou com medo, Candy Deu tudo certo É, Mad Eu acho que o seu plano deu certo Eu também acho que deu muito certo, Candy Depois dessa eu acho que ele nunca mais vai fazer mal pra ninguém, Mad Eu também acho, Candy Deu tudo certo, pelo menos Mas você viu, Candy Ele te prendeu e ia tentar te beijar, Candy Pois é Que cara chato Que cara louco Isso sim Ele é muito louco Eu acho que ele não vai fazer mal pra ninguém, Mad